A partida é triste demais É por isso que eu voltei A saudade machuca demais Foi por isso que eu voltei Lembranças, ai, do meu lugar Aqui estou mais perto de Deus Meu medo vai e fica a paz Sozinho nunca mais Eu e a viola, um eterno pai Nasci assim e eu quero morrer cantando Nossa história ainda não vai acabar Pode avisar pra todo mundo Eu tô voltando pra casa Pra casa Pra casa Pra casa Lembranças, ai, do meu lugar Aqui estou mais perto de Deus Meu medo vai e fica a paz Sozinho nunca mais Sozinho nunca mais Eu e eu quero morrer cantando E eu quero morrer cantando Nossa história ainda não vai acabar Pode avisar pra todo mundo Eu tô voltando Pra casa 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 Pra casa